Isso é o parlamento ouvindo as pessoas, é o parlamento construindo uma relação... Uma relação... Desculpe, Sr. Presidente, um minuto só. Gente, vai lá. É que meu neto está aqui. Um milhão de desculpas, Sr. Presidente, quem está nos assistindo. Já vou. Como é que é o nome do seu neto? Um minuto, um minuto, um minuto. Como é que é o nome do seu neto? Não, você desligou o som. Qual o nome dele? É o João Miguel. O João Miguel, tudo bem, João Miguel? Dá um tchau para a gente aqui, João Miguel. Fala, senhor. Para animar esse ambiente pesado que vive a política hoje em dia. Então, papel. Eu vou dar um papel. Então, Sr. Presidente. Sr. Presidente, um milhão de desculpas pela informalidade. O que é 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 o que O que é isso?